Me parece, inclusive, com a apresentação de um projeto desse, que se está precarizando de maneira absurda o acesso à justiça. Quando se tem a previsão de que o acesso à justiça, pelo projeto de lei aqui, esse projeto sendo destinado a advogados iniciantes, estou utilizando o nome que está aqui, no corpo do projeto não tem nada direcionado a advogados iniciantes, mas o nome utilizado aqui, para advogados iniciantes, está se dizendo que a população, todos que estão aqui assistindo, não merecem uma defesa de qualidade. Está dizendo que aquele advogado iniciante, que não passou por provas, por supo público, que possa, então, se encontrar fortalecido, possa fazer essa defesa. Está dizendo que a população vulnerabilizada não precisa de defesa forte. Então, isso, para mim, é uma incongruência do que pensar na democratização do acesso à justiça. Isso é absurdo. Isso é absurdo a gente sustentar uma coisa dessa.